Falta, autorizada, vai tomando distância o Rony. Quem vem pra batida é o Scarpa, riscou a batida direto, golaço! Uma pancada de perna esquerda, a bola caprichosa. Vai no ângulo, onde a Coruja faz o ninho. Sensacional! Autorizada, vem Rodriguinho, levantou, pra segunda trave, desvio de cabeça! É Luiz Otávio! Professor, anota lá que é dele, é gol de zagueiro. Passe na tabela, foi rápida a troca de passes. Patrick, de novo, deu combate, Marcos Rocha. Bela roubada, interceptação palmeirense. Enfiada, bola pra dentro da área, bateu, cruzado, Luiz Adriano! Os primeiros seis, e que tem agora uma segunda fase de compromisso pela frente. Vamos ver aqui a descida do Palmeiras, daqui a pouco o Pet fala, porque recebeu, interceptou o Rony. Vai dali mesmo o Rony? Levantou, pra dentro da área, cruzou, rasteirinha, batida, bola bate na trave! Chegada pelo meio, Daniel, abriu a jogada, Rodriguinho, é pro Tassiano, rolou, pro lado esquerdo, batida, cruzado. Tem o domínio da equipe visitante. Inversão de jogada, vai tentando acompanhar o Marcos Rocha, a bola pra dentro da área, desvio de cabeça! Vai pra fazer o levantamento, pé esquerdo, coloca na primeira trave, desvio, a bola vai pra fora! E vai muito forte. E tem o Rossi por lá, né, que é sempre um perigo. Agora vem o Gilberto, na cavadinha, na trave! Vem o Rossi, olha pra área, abriu a jogada, clareou, arriscou, batida na trave! Lateral vem a remisso, vamos ver de novo a batida do Rossi, ó! Falta a favor do Palmeiras, tomando distância, Gustavo Scarpa bateu direto pra fora! Pra tentar recuperar posse de bola pra jogar. E vem a bola do lado esquerdo, tem a chance do cruzamento, a bola pro gol! Maicon Douglas, professor, anota lá que é dele! Olha a bola saindo aqui do meio de campo! É pra ele! Maicon Douglas recebe! Vem cortando e encarou de frente! Scarpa vem pra cobrança, tem o toque, a bola passa direto! Gol! Pra deixar tudo igual, Scarpa levantou, Rafael Veiga dá um toquinho de tampinha de cabeça! É em conjunto o gol do Palmeiras pra deixar tudo igual, hein? Acionando do lado direito, Gilberto colocou de novo pro Rossi, rolou pra trás, a bola batida, Daniel na trave! Palmeiras muito mal resolvido coletivamente, mas as chances vão se sucedendo aí lado a lado. Olha o Scarpa tentou trabalhar com o Breno, recebeu pra batida! Segundo seguido do Breno Lopes! Contra o Bragantino, agora com...